Oi, aqui é a Dani do Trecos e Trapos. Esse é mais um vídeo do Mr. Postman. Não consegui, a minha reabilitação de comprar livros não deu certo, eu comprei mais coisas já. Mas enfim, vamos mostrar então. Eu vou começar mostrando uma coisa que eu comprei pra ler pra faculdade. E aí, acabou já sendo estrago, porque junto com ela eu já comprei outra coisa, né? Mas tudo bem. Que foi o Madame Bovary dessa coleção da Abril Cultural. Essa coleção que eu achei bem bonita. Eu não tinha comprado nenhum dos livros dessa coleção quando saiu, em 2010. E poucos lugares ainda vendem a coleção. E lá, no campus onde eu estudo, tem uma revistaria, livraria, que ainda tem alguns exemplares, alguns títulos. E eu consegui comprar o Madame Bovary do Gustavo Flaubert. Não sei se é assim, se pronuncia o nome dele. Bem bonita. Capa de tecido e tal. Todo mundo que já tem algum livro dessa coleção sabe como é que é. E aí, junto eu comprei Por Que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, dessa edição da Companhia das Letras, que é a Companhia de Bolso, que são os pockets. Eu achei bem bacana. Ele tem uma fonte bem pequenininha, então o livro é fininho, mas nem tanto, porque a fonte é pequena. E aí, na semana passada, eu e o Gil fomos pra São Paulo. E a gente acabou indo lá na Cultura. E pra não dizer que não compramos nada na Cultura, porque a gente tava se segurando pra não gastar muita grana. Comprei também pra ler pra faculdade. E também porque eu tenho que começar a ler Virginia Woolf. Eu comprei o Mrs. Deloitte. Bem bonita essa edição. Da editora Nova Fronteira. Tá amassadinha aqui porque amassou na viagem. Na mala. Com a página, ela é assim, creme. Bem boa de ler. A fonte é pequena, né? Então tem que ler com óculos e tudo. E veio com este marcador de páginas. Viseiro offline. Que bonitinho. Bem pequenininho. Bom. Aí, eu fui no Cebo trocar uns livros. E acabei trocando por este aqui. O Redemoinho do Horror às Margens do Ocidente, do Luiz Costa Lima. O Luiz Costa Lima é um teórico de literatura. Esse é da Editora Planeta. Ele é um teórico de literatura e eu usei ele pra alguns, usei alguns textos dele no meu PCC o ano passado. E eu fiquei bem curiosa pra ler esse aqui porque ele faz uma análise de alguns de alguns textos literários e dá uma trabalhada a partir do contexto histórico. Então, eu acho isso bem bacana. E aí, essa semana, hoje foi o último dia, da Feira do Livro de São Leopoldo, que é a cidade onde Gil mora. E a gente deu uma passadinha lá. É uma feirinha bem pequenininha e acabei comprando uma coisinha. Comprei no Cebo, que estava expondo lá, os robôs do Isaac Aismov. É uma edição bem antiga. Uma coleção de ficção científica da editora Emos, eu acho que se diz Emos com H. Bom, de livro foi só isso. Aí, a gente comprou também na Americana, teve um dia de impulso pra comprar coisas na Americana, nas Americanas compramos muitos DVDs. Eu acabei comprando esse aqui, que eu não tirei nem o preço da minha embalagem ainda, mas eu achei a sensibilidade. Essa coleção eu achei bem bacana. Todos os livros, são filmes de mulherzinha, né? Todos cor de rosa. Mas é bonitinho. E tem o Alô Rig, né? Não precisa nem dizer que é uma adaptação da Genioca, né? Mas lá em São Paulo também, a gente comprou coisas que não foram livros. Uma delas foi O Snoopy. Que balança a cabeça, eu não sei como se diz. Fiquei bonitinho. Fiquei muito, pelo menos, eu amo os outros. E aí, quando a gente chegou de viagem, estava em cima da cama, esperando um pacote, e eu olhei assim, ué, que pacote era esse? E aí, eu lembrei de uma compra que eu tinha feito pela internet, de uma super promoção que deu no Ponto Frio dos DVDs, e eu enlouqueci por causa daquela promoção, eu precisava muito comprar o que estava em promoção. E aí, eu abri o pacote, e lá estava a minha coleção de DVDs do Senhor dos Anéis, com as cenas e sem vidas, que eu ainda não tinha. Olha que coisa mais linda. Parece o box de livro, mas não são livros, são os DVDs. Vou tirar aqui. A caixinha é ótima, bem bonita. Valeu muito a pena. A promoção caiu por R$100, metade do preço, porque ele está sendo vendido normalmente por R$200, às vezes a promoção sai por R$150. Comprei por R$100, fiquei muito feliz. E eu não sei vocês, mas eu prefiro a caixinha, o box do DVD. Eu acho muito mais bonito do que o box do Blu-ray, mas enfim, o Blu-ray tem todas as suas vantagens, que o DVD não tem. E aqui, os boxes individuais, porque eles também saem. Esse é da Sociedade do Anel, e parece couro, tanto a caixa, o box grande, quanto os boxes menores, eles parecem de couro, eles imitam couro. E aqui a lombada, essa lombada de um livro, eu achei muito lindo, um livro antigo assim. E aqui, e eu vou tentar mostrar, eles abrem, eles são assim, eu não me lembro o nome desse tipo de... Digipec, isso mesmo, a gente tá me ajudando, é Digipec. Aqui, gente, é que eu mostrei, eu tô lançando o lado errado. Vamos tentar de novo. Aqui, assim, dá pra ver tudo? É lindo, lindo, lindo demais. Olha só, todos os quatro discos pra Sociedade do Anel são dois discos do filme e mais dois discos de extras. E aqui tem um coletinho que basicamente tem todas as informações em forma de árvore genealógica. É tudo. Aí, todos os outros dois filmes seguem o mesmo modelinho, eu não vou abrir todos, porque senão vai dar muito trabalho, o vídeo vai ficar ainda mais longo do que já tá. mas eles todos seguem esse mesmo modelo. Aqui. Vou tentar colocar com cuidado, porque eu só não sei um pouquinho de astrago. Aqui, lindo, né? Aí, as duas torres, é vermelho, também, se a gente tira desse lado, aparece aqui. E o retorno do rei. Também assim. Então, a gente tira desse lado. Assim. Todos eles são de jipeque. E aí, a gente junta os três e põe os três de volta na caixa. Mas eu não vou ter que fazer isso agora. Enfim. Foi tudo isso que eu comprei na minha reabilitação. Não deu muito certo, mas eu tô tentando. Eu juro que eu vou diminuir o número de coisas que eu compro aos poucos. Não dá pra cortar tudo de uma vez só. É uma coisa que eu aprendi nada de uma vez só dá certo. Então, tem que ser gradualmente. E por enquanto, eu nem tenho dinheiro mesmo pra comprar muita coisa. Eu não sei nem como que eu consigo comprar essas coisas aqui, mas enfim. Por hoje é só. Não sei quando teremos outro vídeo, porque enfim, eu estou tentando a minha reabilitação. Até a próxima, então, Mr. Postman. E é isso. Só vamos pegar aqui a Starbuck pra dar um tchau pra todo mundo. Né? Dá um oizinho. Linda. Que faz companhia que pra mim sempre que eu faço vídeo. Hoje ela nem tentou me atrapalhar, nem tentou sabotar o vídeo. Então tá. Até a próxima. Tchau. Tchau.